A minha história com a agricultura começou com meu pai, pequeno produtor. Desde Guri, meu sonho era trabalhar no campo. E graças aos meus pais, eu tive a oportunidade de estudar. Naquela época, tudo era longe e difícil. Passei por muitas dificuldades, mas persisti. Fiz ginásio, técnico agrícola e faculdade. E me senti responsável por devolver ao campo todo o conhecimento que adquiri. Em 2009, conheci a Brasmax e sedi a área para pesquisa. Tive a felicidade de acompanhar muitas coisas na propriedade, de ver o desenvolvimento da genética e o enorme avanço em potencial produtivo que trouxe bons resultados para a lavoura. Eu sou apaixonado pela agricultura. O dia a dia cativa a gente. Entusiasma. Quando aquela plantinha começa a nascer, é como um filho, uma continuidade da gente. Quando chega o momento da colheita, eu sempre brinco com meus filhos que é o boletim da escola. Para mim, é uma felicidade ver meus filhos e netos na agricultura. São sonhos de criança que se realizam e continuam se realizando. Não tem alegria maior que poder fazer uma transferência da atividade para eles e ver que o que o meu pai construiu terá continuidade por gerações. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto